Entrevista com o zagueiro Diego Guerra, o Guerra que renovou o contrato com o Botafogo até dezembro de 2022, né? E o Guerra também foi capitão no último jogo do Botafogo, no sábado contra o Figueirense, ele que é um dos líderes deste elenco do Botafogo. Ô Guerra, a primeira pergunta é sobre essa renovação de contrato até 2022, como que foi esse acordo seu com a diretoria, como que procedeu isso daí? É, o acordo foi bem fácil, né? Porque aqui o que se fala se cumpre, né? E eu estou muito feliz aqui, cara. Eu tive algumas propostas para sair durante a Série C, mas eu resolvi ficar, acreditei no projeto, infelizmente não aconteceu de a gente brigar por uma classificação, mas agora o nosso foco é agora na Copa Paulista, que dá uma vaga para a Série C, para a Copa do Brasil, que o Botafogo já não disputa, tem quase 19 a 20 anos já que não disputa a Copa do Brasil, e vamos em busca dessa meta agora. Ok. Diego, parabéns pelo seu campeonato, Série C já é passado para o Botafogo, mas o ano ainda não acabou. Jogar a Copa Paulista para salvar o ano faz parte deste novo desafio que você assumiu com o Botafogo? É, todo campeonato tem um desafio, né? E como eu citei antes agora, o nosso desafio agora é buscar a Copa do Brasil a qualquer custo, e independente de quem venha, a gente vai ter que fazer o nosso papel quando vinha fazendo, infelizmente às vezes não vem algumas vitórias, mas eu sei que a gente fez um bom papel, mas os gols não saíram, e o trabalho vai continuar do jeito que vem sendo feito, bem forte, durante o começo da temporada, e vamos seguir em frente. A outra pergunta, Guerra... Diego, o que lhe motivou a renovar o contrato em relação ao Comefogo? O que você poderia falar sobre esse clássico da cidade? Você vai estar à disposição do Samuel Dias? É, o que me motivou a renovar foi o... foi o que eu falei antes, foi o clube, o clube, para mim, abriu uma porta imensa para disputar a Série C, e foi o projeto também, que a gente vinha planejando um projeto de conseguir uma vaga para buscar a classificação, para subir para a Série B, infelizmente não veio. E em relação ao Comefogo, eu já joguei alguns clássicos, assim, regionais de cidade, né, e eu sei que pega fogo e a gente está preparado para o clássico, e eu estou dependente do professor Samuca, dependente da comissão técnica, da fisiologia, porque eu joguei... de 14 jogos eu joguei 13, de 90 minutos, então estou dependendo deles. Por mim, eu estou à disposição, mas o que eles falarem para mim, eu estou de acordo também. Ok, a última pergunta, Diego. Como estava o relacionamento do grupo com o Argel nessas últimas semanas? De fora, nós sentimos que essa sintonia estava abalada. Alguma coisa nos bastidores atrapalhou o desempenho do time que caiu muito no segundo turno? Não, o relacionamento nosso com o professor estava sempre, sempre 100% focado no trabalho e 100% focado na classificação. Foi alguns resultados negativos que não vieram a calhar para a gente, né, algumas derrotas que a gente não esperava, e foi o que eu falei, a gente de repente fazia alguns gols, tomava alguns gols bobos, dava alguns gols bobos para outras equipes, e para a gente fazer um gol era muito difícil. Agora é batalhar bastante, agora nessa Copa Paulista, para conseguir acionar a classificação para a Copa do Brasil.